O ministro do Desporto garantiu que as obras do novo Liceu da Várzea, aqui na cidade da Praia, estarão prontas antes do começo do novo ano letivo, que acontece no próximo dia 16 de setembro. Carlos Monteiro assegurou que no dia 18 de setembro acontece o ato oficial da inauguração do estabelecimento escolar. O ministro do Desporto visitou esta quinta-feira as obras do novo Liceu da Várzea. Obras essas, cuja primeira pedra foi lançada em janeiro de 2022, tinham uma duração inicial de 12 meses, mas foram registrados sucessivos atrasos na importação de alguns materiais, segundo afirmou o ministro da Educação na época. Ao fim da sua visita às obras do novo Liceu da Várzea, Carlos Monteiro assegurou que o Liceu estará pronto para o arranque das aulas no dia 16 de setembro. Muito bem, primeiro dizer que é com muito agrado que faça esta visita aqui ao novo Liceu Cónigo de Jacinto, dizer que a cidade da Praia ganha também uma infraestrutura de enorme qualidade. O sistema educativo em Cabo Verde ganha uma infraestrutura de alto padrão. Os professores e os profissionais não-docentes, os alunos sobretudo, eu penso que no dia 16, quando chegarem aqui, 16 de setembro, vão ter uma agradável surpresa, vão se sentir orgulhosos ao ver que lhes serão entregues uma infraestrutura desta qualidade. A obra será entregue, penso, no dia 14 e a partir do dia 16 estará à disposição de alunos e professores para começarmos o ano letivo e no dia 18, penso que o Ministro da Educação já estará dito, no dia 18 está agendado o ato oficial de inauguração. O principal objetivo da visita, segundo o mesmo, foi de inteirar-se sobre o andamento das infraestruturas desportivas em construção. Asegurou que esses vão ser geridos pelo Instituto do Desporto e da Juventude no horário pós-escolar. Sim, conhecer a obra no seu todo, mas também, em particular, aqui esse espaço onde nós estamos, um ginásio que vai albergar aqui uma placa para a prática de futsal, de handball, de voleibol e básquet também e terá uma sala ali ao fundo para desportos de combate, que também está aqui o IDJ e iremos providenciar e também os equipamentos para a sala de combate para ver se será possível também estar tudo pronto no dia 16. Mas o mais importante aqui é a placa para as aulas de educação física, será entregue junto com a infraestrutura no seu todo e estará também à disposição dos alunos e professores nessa semana. É dizer que ganha-se também mais uma infraestrutura desportiva de qualidade. De realçar que o novo Liceu da Várzea está dividido em três pisos, com 14 salas de aula, com capacidade para acolher 36 alunos em cada um.